E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como identificar o objeto no seu quadrado, qual é a posição dele. Então galera, antes de começar a ouvir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, aqui você vai abrir a aba objetos, na página em questão, temos aqui ó, se eu selecionar aqui esse retângulo em cinza, ele vai mostrar aqui ó, então temos aqui, começa aqui ó, de cima pra baixo, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Ele é o número 7 aqui na imposição dos seus arquivos. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.